E o nosso momento recorde no Araguaia, nós vamos dar um pulinho até a cidade de Aruanã, onde está o Divino Rufino, o Divino chegou ontem lá na cidade, já mostrou pra gente ao vivo, vai ter uma reportagem mostrando o trajeto e tudo mais. Agora, Divino, a pergunta é, eu estou aqui em Goiânia, a temperatura hoje pra mim aqui é gelada, é frio. Aí em Aruanã, está bem quentinho ou também está frio? Boa tarde, Aloares, boa tarde a todo mundo que está ligado na Record TV Goiás. Aloares, hoje amanheceu meio friozinho, eu acordei bem cedinho pra aproveitar o café da manhã do hotel, fiquei esperando a tia organizar, fiquei lá sentado só observando. assim que liberou, já fui ali comer tudo que tinha direito e estava friozinho, tanto que eu tomei meu café e fui pegar um sol lá de fora no hotel, sentei no banquinho lá e fiquei pegando um solzinho, estava 18 graus. A noite fez um friozinho também, eu não sou um cara que sente muito frio, mas eu recomendo quem vai vir ainda pro Araguaia, quem vai vir aproveitar com a família, trazer uma meinha mais quente, trazer uma blusinha pra não passar frio. Agora, a temperatura está muito agradável, a gente vai mostrar pra vocês que o rio está bonito como sempre, a imagem que a Goianada gosta de ver. E ó, essa embarcação aqui, Aloares, essa embarcação aqui amarela, ó, é de uma família que veio de Aparecida de Goiânia, veio todo mundo, veio até o cachorro, a cachorra na verdade, que é a Luna. Já levaram um pouco de coisa pra lá, que eles iam acampar, trouxeram barraca, montaram lá também uma tendinha, com fogão, com tudo que tem direito, parece que até secador de cabelo trouxeram, viu, Aloares? E aí já levaram um pouco de coisa, daqui a pouquinho vão levar o restante, ó, a gente tá vendo que tem algumas malas lá, tem laranja, tem comida, vamos fazer um churrasco daqui a pouquinho e a gente vai conversar com a dona Leonilda, dona Leonilda, tá aqui, ó, é a vovó do Romeu e da Valentina, e a Rafaela é amiga da família. Ó, a dona Leonilda veio com o genro, com o marido e com a Nora, só que eles esconderam lá em cima, que eles ficaram com vergonha, Aloares. Vamos conversar com a dona Leonilda então, dona Leonilda, a gente tá vendo que os meninos já estão com as boinhas, já estão com o coletinho, vamos pôr daqui a pouquinho, segurança em primeiro lugar, né, pra aproveitar bastante com a família, boa tarde. Boa tarde, é, com certeza, viu, a segurança, não é você chegar aqui, extrapular, não, a segurança vem em primeiro lugar, porque as coisas acontecem, né, então a gente tem que tá pronto. Tem que prevenir pra não acontecer com a gente, muita gente acha que vai acontecer só com os outros, mas não toma cuidado, não. É, a tendência é essa da pessoa pensar dessa forma, não, não acontece comigo, acontece só com os outros, acontece sim, mas a gente tem que tomar cuidado, né. Fiquei sabendo que sua Nora trouxe até secador de cabelo, é verdade isso? Ah, bom, esse pedaço... Não entrega ela não, né, vamos deixar ela lá. Não, deixa quieto, né. Ó, o que vai ser o almoço hoje? Hoje vai, hoje vai ser, nós vamos atravessar o rio, né, vamos pegar uma prainha lá pra cima lá, vai ser um churrasquinho. Churrasquinho? Vão ficar acampados até domingo. Ah, sim, não, ou a gente volta, né, vai, domingo? Vai ficar lá? Vão ficar, ó, o seu gênio me falou que vocês vão ficar acampado lá até domingo, não sei se enganaram a senhora, falando que ia voltar no final do dia, a senhora vai ficar lá até domingo lá, e a senhora que lute contra os borrachudos. Tem que lutar, nosso Deus, não, mas é verdade, agora que eu me lembrei mesmo, a gente vai ficar acampado e aproveitar. Divino. Isso aí, tem que aproveitar ao máximo, até a Luna tá aproveitando aqui, ô, Lóris, rapaz, ó, a Luna veio, vai andar de barco também, vai atravessar o Araguaia, ela é chique, rapaz. Ô, Lóris, tem pergunta, pode falar, Lóris. Eu queria saber o seguinte, eles preferem ir antes da muvuca toda, ou eles pretendem voltar e ir lá pro mês de julho também? Vocês vieram agora, porque vocês querem evitar a muvuca, o povão, ou vocês estão pensando em voltar mês que vem pra curtir com o povão também? Não, foi justamente como você disse, é pra não juntar muito, a gente aproveita bastante, fica mais descansado e sossegado quando a gente faz isso. E aí dá pra aproveitar a praia, dá pra aproveitar o rio, dá pra pescar? Tranquilo, dá pra aproveitar tudo aqui, então a gente tem que, a gente demora a vir, né? A gente planeja assim pra vir uns dias, então a gente tem que aproveitar, aproveitar tudo, que é de bom. Descansar, divertir, pensar na vida, né? Olhando pra esse riozão bonito, aquele pôr do sol, com aquele degradê, a senhora tá esperando por esse momento, né, dona Leonilda? Tô esperado, eu tô olhando ali, o rio ali já chegando lá, do outro lado lá e você já sente assim, um descanso, né? Mesmo que você ainda não entrou, não pegou a barca, mas só de você olhar esse rio que maravilhoso que é o rio Araguaia, é um descanso. E a senhora é da turma que pesca ou que só assiste a pescaria? Imagina, eu pesco. Que o marido ensinou, né? Que eu vou ensinar, que agora eu fico melhor que ele. Tem que tirar a foto e mandar pra gente depois, pra gente mostrar que não é história de pescadora. Não, esse negócio de história de pescador, o meu é verdadeiro. Dona Leonilda, bom descanso pra vocês, bom passeio, aproveitem ao máximo, curte aí a netaiada, curte a família e depois boa volta pra Aparecida de Goiânia, tá? Obrigada, viu? Obrigada a vocês e aproveita também, vai olhando o rio. Não aproveita, não, você acha que não? Não é? Tem que aproveitar. Hoje eu tô até de bermuda e chinelo, ó. Ontem eu tava de calça, rapaz, falei, vou de chinelo hoje porque eu acho que eu mereço também, ué. É lógico, vou fazer uma filmagem dele aqui, viu? Tomar no banho no rio. Obrigado, viu? Loares, daqui a pouquinho a gente volta com os bombeiros, que eles estão, claro, presentes aqui, orientando os turistas, orientando o pessoal que tá vindo pra Araguaia pra prevenir acidentes, a prevenir afogamentos. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com todas as orientações. Obrigado, Divino. Daqui a pouco o Divino vai estar de volta aqui no nosso Momento Record no Araguaia. Música 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 Música